Aopa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo, mano. Tranquilidade, velho. Lan aqui mais uma vez, tá ligado? Dessa vez aqui, iremos estar trazendo um 2 em 1 do Askeladd, mano. De... vilã de saga. Menor ideia do que é vilã de saga. Nunca assisti essa porra desse anime. Deve ser bagulho de... Pelo que eu vi nas Thumbnais, é bagulho de viking. E tá aqui, mano. 2 em 1 do Askeladd. Tomara que eu entenda alguma coisa. O cobertor por... O coberto por cinzas, mano. Nossa, o cobertor foi de fuder. Bora ver o do Enigma e o do... Geek Mafia. Partiu com o do Enigma primeiro, porque sim. Bó. Corvo! Fofo. O cara fez tudo. É o Enigma, né, mano? Pelo amor de Deus. Nasceu escravo. Beleza. Você é descendente nobre ou por que você é escravo, meu querido? Excalibur. Vai, meu querido. Puta merda. Ele matou o pai. Calma aí, então... Ele não conseguiu ganhar do pai dele. Daí ele enganou os irmãs dele. E matou eles. E entrou num grupo pirata onde ele odiava todo mundo. Basicamente isso? Ele matou um cara. E o... E o Thor, que é o filho dele, quer matar ele agora. Nossa, amassou. Não vai fazer nada tão cego por sua vingança. Não vai fazer nada tão cego por sua vingança. É impossível evitar que a guerra aconteça. Se vai combinar. Matou o molequinho. Então que rola as cabeças. O cara tá passando a limpa em geração em geração. Caralho! Nossa, velho. Tom! Essa aí vai doer por uns dias, mano. Amassou o moleque, velho. Que dó. País de Gales e... Dinamarca. Tá. Tá porra. Coruja. É, amigão. O tempo não para. Não vai ser de mim não, né, amigo? Toma de novo. Nossa. Amassado. Vixi. Vai ter guerrinha. Corulho! Já era. Redlock conclua sua vingança. Ih, ele matou o rei e deixou ele... Esse deixou ser morto pelo... Pelo molequinho. Askelador. Tardor. Lador. Torfin. É o molequinho que apanhou, 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 apanhou. Ô, sério. Na moral, esse molequinho aí, o Thorgin, mano, ele tomou uma só, mano. Que foi na... Nossa, amigão. O punho do cara ficou marcado na barriga do cara, assim, por toda a vida dele, mano. Que dor, velho. Bora ver agora o legítimo rei da Geek Mafia, mano. Meu Deus, velho. Dale. Nunca vi nada desses, cara. Bora ver se é bom mesmo, ó. Descendente de nobre, mas eu sou apenas um filho mestiço. Cuidando da minha mãe, doente, celeiro é nosso único abrigo. Ao conhecer o meu pai, dele eu pude ter uma visão. Naquele momento percebi que a espada se encaixava perfeitamente em minhas mãos. Ô, louco, mano. Já chamou o pichezão, velho. Desde bem novo, trabalhando na ferraria. Sustentando a minha mãe, que de pouco em pouco enlouqueci. Sempre me contava de, no era que viria aí. Curaria sua doença e nos salvaria. Nunca veio, né? Doente, minha mãe já não lembrava nem do meu nome. Quando de repente, em cima de um cavalo aparece um homem. Era o meu pai, mas pra mim tanto faz. Se encostar na minha mãe, vai sentir do que eu sou capaz. E meu irmão. E ele viu que eu tinha algo diferente. Escondido aqui dentro de mim. Por tudo que minha mãe teve que passar. Pena saiba que eu consigo sentir. Depois que minha mãe morreu, morrer com meu pai e meus irmãos foi o que eu decidi. Ah, tá. Então a mãe dele morreu. Ele foi morar com o pai e com os irmãos dele. Só que ele odiava todo mundo e queria matar geral. Tá, 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 tá. Hora do duelo. Aí não, mano. Covarde, covarde, covarde. É o pai do molequinho lá. Caralho, chamou pro duelo. Tenta então, amigão. Tenta. Vai acabar com a guerra e trazer a paz pro país de Galiz. O herói que minha mãe tanto falava em suas histórias. Lúcio, o Zaytori e os casos. Askelade. 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 Ah, Askelade não é o nome dele, então. É só um apelido. Acho que passou o nome dele ali, só que eu não prestei atenção. Calma aí. Então tinha um príncipe que só seguia esse cara. Só que aí, então o Askelade matou esse cara pro príncipe começar a seguir ele agora? É tipo isso? E o príncipe, quando te amadurecer, esse sim será o rei que vai nos surpreender. Traído pelo mundo, tudo bem, não é surpreso. Afinal, vocês também têm origem de Namarquesmo. Velho, vocês nunca conseguiriam me vencer. Como odeio meu pai, eu também sempre odiei vocês. Bjorn, meu único amigo, descansei bem em Valhalla. O seu último pedido foi morrer pela minha espada. Torfim, você não percebe que sua raiva te atrapalha. E nunca conseguirá me vencer em uma batalha. Toma! Ai, mano, amassado. Eu sou um legítimo, rei. Entre Kanuti e Gális eu já sei. Minha escolha aqui é matar você. Torfim, com tua sua vingança. E faço o que tem que fazer. É, ele matou o rei e se matou. E trazer a paz para o país de Gális. O era que minha mãe tanto falava em suas histórias. Lucius, Arthur e os gatos. Aí, ó, o nome dele, ó. É, Lucius alguma coisa. Torfim, você nunca vai me derrotar. Não importa o quanto o tente. É insuficiente. É o rei. O rei. O rei. Brabo demais, velho. Que isso. Ô, esse cara é bom, velho. Deixa eu me inscrever no canal desse cara, velho. WTF? Que cara pog, velho. Nice music, mano. Jogou muito. Ô, pelo menos deu para entender um pouco de um personagem de vilã de saga. Que eu acredito que deve ter vários, tá ligado? Esse cara deve ser tipo... Não, eu bato fé que ele é o protagonista, mano. Ele tem uma cara, assim, de protagonista. Esse anime aí deve ter pegado um cara do mal para ser o protagonista, tá ligado? Ele deve ter feito tudo isso, aquilo. Morrer para o Torfim lá. E aí se redimiu, tá ligado? Certeza que isso aconteceu. Ele é o protagonista 100%, mano. Ele ou o Torfim? Um dos dois ou a prota? Um dos dois. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado dessas músicas maravilhosas aqui. Desse react. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like que nos serve para ajudar bastante. Tchau.